E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês três formas para você que está querendo ganhar dinheiro com a internet. São três formas que realmente funcionam, empresas que vão te pagar e que você não vai ter dor de cabeça. Se você quiser mais dicas, mais formas de como ganhar dinheiro com a internet, vou deixar o link na descrição ou está aparecendo a anotação aí na tela. Nessa página vão te passar dicas e formas também de você ganhar dinheiro com a internet. Dá uma olhada lá. Vamos lá. São três sites, são três formas, enfim. O primeiro site é o AdFly, é um site que eu já uso há muitos anos, é uma empresa que realmente te paga. Como é que funciona o AdFly? Você pega o seu link e encurta aqui. Quando a pessoa clicar no seu link, ela vai abrir uma propaganda, essa propaganda do AdFly, e por aparecer a propaganda, o AdFly ganha e você ganha. Depois que ela vier a propaganda, ela pode aderir o conteúdo que ela realmente queria. Então, você que tem um canal no YouTube, você pode encurtar seus links com o AdFly. Ah, por exemplo, eu vou fazer um gameplay de um game grátis, que tem o link para o download. Então, ao invés de achar o link que vai direto para a página do download, eu coloco no AdFly, a pessoa vai abrir a propaganda e depois ela vai para a página do download do game. Então, tudo normal, a diferença é que ela vai precisar ficar cinco segundos apenas lá na página e você ganha. Isso é ótimo, porque não tira o acesso da pessoa, o lugar que ela queria acessar e, de certa forma, você ganha dinheiro com, no caso, o AdFly. Como é que o AdFly funciona? Atualmente, a gente está pagando 75 centavos de dólar, 75. Então, por exemplo, você tem aí 10 mil downloads por mês, por semana, enfim, depende do fluxo que você tem no seu canal ou no seu site, blog, enfim. Então, 0,75 vezes 10 mil downloads. A cada mil downloads, você ganha 75, acho que deu para entender. Então, vezes 10 mil downloads dá 7 dólares e 50 centavos. Vezes 3,80, o dólar diminuiu nos últimos dias, dá quase 30 reais. Então, se você tiver aí 20 mil downloads, 7,5 vezes 2 dá 15, vezes 3,80 dá 57 reais. Já ganhou 50 reais lá, que eu coloquei no título. 20 mil visualizações de página. Acredito que se você colocar aí na descrição dos seus vídeos, se você tem um blog, um Facebook, não demora muito para você conseguir isso. Por exemplo, se você conseguiu o dobro de downloads, 40 mil downloads, então são 7,5 vezes 4, acho que está certo, vezes 3,80. Dá mais de 100 reais. Então, vocês viram que o site, ele não paga tão bem, mas ele tem um valor bacana, a cada mil visualizações ele paga um valor legal. E você não precisa produzir conteúdo para ele, você não precisa fazer nada, é só usar o link dele e pronto. O link você já usaria, só que no lugar você coloca o link do AdFly. Tá bom? Então, vamos lá para a segunda forma. Lembrando que o link do AdFly está na descrição aí para facilitar a sua vida. A segunda forma seria através desse aplicativo aqui, o Auth, que eu já mostrei ele muitas vezes aqui no canal. E através do Auth você consegue ganhar dinheiro, só que o Auth paga bem melhor. Como é que funciona? Você vai vir aqui, vai clicar em login. Ah, isso aqui é legal também para quem nunca usou. É o seguinte, você vai entrar aqui, vai baixar o Auth no seu smartphone. Não sei se no iOS funciona. Acredito que por enquanto só no Android. Vou deixar o link para o download aí na descrição. Você baixa aí no seu Android, vem aqui e clica em login. Ou se você não tem Android, você baixa um emulador de Android no seu PC e instala o Auth no emulador, que nem eu fiz aqui, tá? Aí você vai clicar aqui em login e vai logar pelo seu Facebook. Ao logar pelo Facebook, eu acho que você ganha 30 centavos de dólar, tá? E daí você pode trocar o código que já apareceu aí na tela, com esse código você ganha mais de 20 centavos. Então você já entra no aplicativo com 50 centavos de dólar. Já entra ganhando dinheiro. E depois, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui em invite. Eu não vou clicar aqui porque está travando nesse simulador. Se eu clicar aqui vai travar, nem vou clicar. E quando você clicar em invite vai ter um código. E você pode convidar as pessoas com esse código. Se você é um youtuber, fica muito fácil. Você faz um vídeo falando do Auth. Por exemplo, ele tem várias formas de você trocar o seu dinheiro. Você pode trocar o seu dinheiro por... Dinheiro, de verdade, né? No PayPal, você pode trocar o seu dinheiro por crédito na Play Store, por crédito no Steam, na PSN, na Live, na... Cara, um monte de lugar. Então você pode fazer um marketing assim, ó. Como ganhar dinheiro para comprar jogos no Steam. Como ganhar dinheiro para comprar jogos no Xbox Live. Enfim, você faz um marketing que mais condiz com o seu tipo de conteúdo. E as pessoas que entrarem pelo seu corte, você ganha 30 centavos de dólar. Então não fica muito difícil de ganhar um dinheiro bacana com o Auth. Vamos fazer um cálculo aqui que a gente fez lá no The Fly, né? Por exemplo, 100 pessoas. Então 0.30 vezes 100. Dá 30 dólares vezes 3.80. Já dá mais de 100 reais, tá? Se você conseguir convidar aí 500 pessoas... Deixa eu pegar aqui primeiro. 0.30 vezes 500. Vai dar 150 vezes 3.80. Já dá quase 600 reais. Então é um aplicativo que dá muito dinheiro. E dá mais dinheiro ainda que o Auth. Só que, lógico, dá mais trabalho. Não é o Auth. Não, que o The Fly. Você tem que fazer um vídeo dele. Tem que fazer um marketing dele. Mas, lógico, dá mais trabalho, mais paga melhor também. No The Fly ele é mais simples. Só usa o link e pronto. Então é isso. O Auth é muito bacana. Uma empresa que paga, tá? Eu vejo que muita gente faz coisa errada com o Auth. Usa coisas ilegais para quem está ganhando dinheiro com ele. Não adianta. Eles vão banir sua conta se você fizer isso. Se você também ficar divulgando seu código lá na página do Auth. No Play Store. Eles vão banir você também. É um aplicativo que funciona muito bem. Eu já uso há muitos meses e nunca tive problema. Nunca me baniram. Então, se você usar certinho, não tem erro. Tá bom? E a terceira e última forma seria através do Lomad. Também serve para quem é um YouTuber, para quem tem um blog, site, enfim, o que for. Você cria uma conta aqui no Lomad. Eu vou deixar o link na descrição, o link do site. É uma plataforma totalmente em português. É um site brasileiro. É um sistema brasileiro. E você trabalha também com links de referência. E se a pessoa comprar através do seu link, você ganha uma porcentagem da venda. Então, por exemplo, tem aqui top ofertas. Tem aqui smartphone. Você pega o link aqui desse smartphone. E pode divulgar para as pessoas no seu Facebook, no seu canal do YouTube. Se a pessoa comprar o smartphone pelo seu link, você ganha uma porcentagem. Tem também aqui anunciantes. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. E aqui é anunciantes de diversas opções. Por exemplo, tem americanas. Eles pagam até 15% por venda. Tem aqui, ó, Submarino, 15% também. O que mais tem? Girafa, já bem menos. 3.5%. Sarai, 8%. Nike, 11%. Então, você pega aqui um tipo de loja que seja parecido com o seu canal. Ah, meu canal é um canal de tecnologia. Então, eu vou pegar da Americana, Submarino, que tem notebooks, tablets, smartphones. Eu posso recomendar esses produtos e ganhar uma porcentagem das vendas. Então, por exemplo, um smartphone custa mil reais, 15% dá 150 reais. Então, uma venda se ganha 150 reais. Então, realmente, algo muito interessante. Então, essas são as três formas que eu queria mostrar para vocês. Três formas que realmente funcionam. Se você quer saber mais formas de ganhar dinheiro com o seu canal, na minha loja, na loja de tecnologia, tem o curso Como Ganhar Dinheiro com o YouTube. É um curso que está com 50% de desconto atualmente. E é um curso que te mostra exatamente isso. Como Ganhar Dinheiro com o seu canal sem depender do AdSense do canal. Então, você pode converter, mesmo que você tenha poucos números, seus poucos números em dinheiro. Coisa que com o AdSense fica meio impossível. Para ganhar dinheiro com o AdSense, tem que ter milhões de visualizações. Com poucas visualizações, você consegue ganhar dinheiro através de outras formas que eu mostro no curso. Se você tiver interesse no curso, o link está aí na descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São dicas que realmente funcionam. São sites que realmente te pagam certinho. E eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto